É sempre bom também, quem está do outro lado, também poder conhecer com quem é que está a falar. Apesar da arte original existir fisicamente, tem um ateliê, já lá vamos, com certeza. E que pode-se receber qualquer pessoa e é bem-vinda, através de marcação. Mas assim também as pessoas podem conhecer um pouco mais da Ana Luísa, a cara da arte original. E não só, mas também o trabalho do povo que temos cá, não é? Da terra, do que cá se faz. Muito obrigado também por teres aceito vir aqui, então ao programa das manhãs. E Ana, o que tu fazes surgiu como? Já fazes isto há muitos anos? Porque o que tu fazes, só para explicar às pessoas lá em casa, a arte original são convites artesanais e personalizados. Certo. E isto, como é que nasceu? Fizeste alguma carreira, fizeste algum curso, alguma coisa para... Ou é menos um dom natural? É, definitivamente é um dom natural. Já existe há realmente há um tempo. Nasceu por uma brincadeira. Deixa ver, um bocadinho de papel, um bocado de uma fita, qualquer coisa. E foi um desafio, acabou por ser um desafio um pouco. Comecei a fazer para uma amiga. Entretanto aquilo até correu muito bem. E comecei depois a fazer... Já estamos a falar de há muito tempo. Talvez 2004, 2005. Pois, pois, pois. Por aí, por aí. E somos viveste a crer. Não, entretanto... Ah, não, espera aí. Tivemos aqui uma paragem. Já pus o dedo na fria. Não, tivemos uma paragem. Até porque, assim, realmente era uma coisa que eu gostava de fazer, mas era uma coisa que eu gostava de fazer. Ponto. Não era o meu trabalho, nem fazia disso a minha profissão. Era um hobby, digamos. Entretia-me um pouco, até porque... E sempre ganhavas um este. Aquela vida de solteira... Exatamente. Portanto, vida de solteira dava perfeitamente para associar tudo e aliar o trabalho, porque não havia os filhos e, portanto, dá sempre realmente mais trabalho. E não havia uma família e, portanto, conseguia gerir perfeitamente este meu hobby com o resto. Com o trabalho, com a vida social. Até porque era uma brincadeira e, portanto, não havia aqui um compromisso. Isso havia com os amigos, com os amigos dos amigos. Pronto. E, portanto, acabou por começar realmente numa brincadeira de convites. Isto porquê? Porque a arte original faz mais, além dos convites, até porque, por norma, a pessoa gosta de ter um fio condutor desde o início do casamento e até ao fim. Portanto, eu realmente acabo por criar um pouco de tudo. Desde o convite do casamento, até a lembrança, a imentas. Acaba por ter aqui uma linha condutora. Até para ficar tudo com o mesmo estilo. Exatamente. Até para ficar tudo. Na mesma linha. Há pessoas que não. Portanto, basta que seja dentro do mesmo registro, das mesmas cores e acabam só por ou encomendar os convites, ou as lembranças, ou o que for. Mas o que realmente me dá gosto de fazer são convites. Foi como eu comecei e é o que eu gosto realmente de fazer. E quando se diz que a arte original são convites artesanais, é porque realmente é o que me dá gosto de fazer. São convites. Não só convites, mas depois, porque eu trabalho não só para casamentos, mas também para festas, batizados, o que for. Tudo o que seja evento, tudo o que seja evento. Eu, como eu trabalho artesanal, porque tudo é artesanal, é tudo feito à mão. Nada é gráfico, nada é industrial, é tudo feito à mão. Portanto, seja um, seja um 10 ou seja um 500, sou eu que os faço todos. Cada laço é feito por mim, cada laço é feito por mim, cada pormenor, cada brilhante, cada coração, cada fita, sou eu que faço. E, portanto, realmente é um trabalho que começou por ser engraçado, por ser um hobby, por ser uma piada. E, entretanto, teve uma paragem, pronto, até porque lá está, a vida continuou, não é? A avançar. E depois vêm os filhos, e vem a vida, e vem a família, e acabas por pôr um bocadinho esses teus sonhos, e essas vontades, e esses hobbies de lado. Claro. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Foi, a arte original ficou um pouquinho de lado, até porque depois tens tudo o resto, e até que um dia alguém soube que eu fazia qualquer coisa. Olha, porquê é que não fazes isto? E eu, não, não tenho tempo para fazer. Não, estava numa caixa. Será grande. Ficou escondido numa caixa, teve papéis e amostras, e ficou escondido numa caixa. Ah, mas não gostas de fazer? Gosto, e sempre tive jeito, mas não dava para conciliar tudo. Então, ah, mas porquê é que não me fazes? Ei, pá, não, agora pegar nisso outra vez? Não, não dá para conciliar tudo. Esse intervalo foi por mais ou menos quantos anos? Foram cerca de 10. Cerca de 10. Às vezes faziam-me umas coisinhas, porque olha, eu vou casar, um amigo dá não sei quanto tempo, olha, eu vou casar, e só caso, foste tu a fazer os convites. Ah, ok. O amigo da responsabilidade. Pronto. E então acabava por fazer... Ficais ficar com o peso da consciência para o resto da vida. Não casaram, minha calda. Olha, ficou para ti, porque eu não lhe fiz os convites. Não, brincadeira à parte, mas realmente teve aqui uma paragem e ficou guardada dentro de uma caixa durante algum tempo. Eu não diria 10, mas entre 8 a 10. Esse sonho, esse projeto ficou guardado dentro de uma caixa. E aqui há uns dias eu li uma coisa interessante que dizia, um sonho que deixamos de sonhar é uma parte do nosso futuro que deixamos de viver. E realmente a arte original acaba por ser isso mesmo. Eu sou a prova de que nós podemos e quando queremos lutar pelos nossos sonhos, nós devemos fazê-lo. Porque quando temos um sonho e quando sonhamos, quando nos atrevemos a viver esse sonho, ele realmente funciona. E eu vivo do meu sonho, que é mesmo assim. A arte original deixou de ser um projeto, deixou de estar na caixa, para hoje eu estar aqui a falar e dizer que deixou de ser realmente um sonho para passar a ser o meu trabalho. É o meu trabalho e é disto que eu vivo. É da minha arte, do meu sonho, dos meus laços, como eu costumo dizer, é realmente disso que eu vivo. Em cada pormenor eu ponho a minha personalidade, ponho aquilo que eu gosto de fazer, ponho um bocadinho em todos. Então deixaste o teu trabalho para trás, o outro. Deixei o meu trabalho, o outro, porque há páginas tantas, não dava para organizar tudo. Eu tive uma licença de maternidade e dei muita atenção à arte original, que até aí realmente era um sonho, que eu fui sempre aliando, foi crescendo, eu depois em 2014 voltei a pegar na caixa, voltei a fazer algumas coisas e agora com esta geração do Facebook e das redes sociais, já não é só o amigo do amigo, é pessoas que não conheces de lado nenhum, que entram em contato contigo, porque até gostam daquilo que vêem. E realmente eu fui fazendo algumas coisas e fui conseguindo conciliar. Entretanto, em 2006 eu tenho a minha segunda filha e tenho aqui uma licença de maternidade. E comecei, como sabes e como toda a gente sabe, a tendência de alguma coisa, quando lhe das atenção, é crescer. E eu comecei a dar muita atenção a este meu trabalho, comecei a fazer coisas, mesmo que fossem só amostras, que não era para fazer nada, não era para vender, não era nenhuma encomenda, mas eu comecei a fazer amostras, a experimentar, a colar papéis, a pôr fitas, dei muita atenção. Ia fazendo amostras, ia pondo na minha página de Facebook, ia fazendo, conforme aquilo que eu achava, porque eu costumo dizer, eu no fundo não sou muito imaginativa, porque eu começo a pensar, ah, ficava bem, não sei. Então vou às compras, então compro aquele papel, o outro papel, aquela fita, a outra fita, e quando chega ao ateliê, junto tudo e sai dali sempre qualquer coisa. Portanto, eu imaginativa não sou, mas sou muito criativa, de facto. Então, durante esse tempo, tive tempo e oportunidade para dar asas à minha imaginação, fui criando, fui fazendo, e o que é facto é que o sonho começou a tomar uma dimensão, algo grande, e com os contornos, assim, que eu, quando voltei a trabalhar, não conseguia gerir as duas coisas. Mas o meu trabalho, a minha vida familiar e a arte original. Eu levantava-me cedo, ia para o meu trabalho, e depois deitava-me tarde e levantava-me cedo outra vez, para conseguir gerir o trabalho e a arte original. E claro que roubavas sempre um bocado à família também. Acabou por deixar de ser uma brincadeira e começou a ser uma coisa a sério, que realmente, ao início, assustou-me um pouco, porque eu, em breve, teria que tomar uma decisão, não é? Pois. Agarrar-me ao certo, porque eu até tinha nove anos de uma empresa, agarrar-me ao certo ou agarrar-me ao projeto do coração. E, de facto, a minha grande alavanca foi o meu marido, que me disse, não dá, ou tu dedicas-te a uma coisa ou tu dedicas-te a outra, realmente. Tem pernas para andar, o teu sonho, mas se tu decidires realmente agarrar-te ao teu certo e ao teu horário das nove às cinco, para mim também está perfeito, seja de uma maneira ou seja de outra, para mim está ótimo. E, de facto, eu abracei este meu sonho e hoje é só isto que eu faço e é disto que eu vivo. Muito bem. Do meu sonho. Portanto, eu sei que é possível. Portanto, às vezes as pessoas agarram e... E pá, tu tens uma sorte. Ou seja, não, eu agarrei, tive a capacidade, ou tive a coragem, acho que é preciso ter coragem também. Sim, sim. Tive a coragem de agarrar alguma coisa que eu sabia que ia dar certo. No fundo, eu sabia, mas é sempre aquele receio. E então, de viver só de fazer artesanato, porque o que eu faço no fundo é artesanato. Sim, sim. E, de facto, correu bem e estou aqui para realmente contar essa história de que realmente correu bem e para mostrar também um pouco daquilo que eu faço. Isto é um mundo sem fim, porque há infinitas possibilidades. Há infinitas possibilidades. De conjugar coisas. Exatamente. E o foco principal da arte original é sempre o meu cliente. Ou seja, os meus convites não são estancos. Ou seja, olha, temos este modelo e temos este modelo e este modelo. Aquele catálogo. Então, vamos aplicar ao que o cliente quer o nosso trabalho. Vamos colocar arte original no seu trabalho e na sua ideia. Porque arte original não é mais do que as minhas mãos a fazerem uma boa ideia que um cliente tem. Então, a minha disposição é exatamente essa. Ir de encontro àquilo que o próprio cliente quer. Olha, eu quero isto, mas eu tinha imaginado uma coisa assim, ainda recente. Olha, muito, muito recente. Alguém me tinha dito, olha, eu gostava desta cor, com isto e com aquele pormenor e com mais o outro. E pensei, meu Deus, como assim? Tanta coisa num papel só. Como é que eu vou encaixar tudo aqui? Mas depois é... Mas está. Não havia muita imaginação. Havia criatividade. Exatamente. E depois então toda a parte da criatividade para colocar tudo. Porque é assim, um batizado, um casamento, uma festa, seja aquilo que for. É um momento único. É um momento único. Então, a pessoa quer colocar tudo. Tudo. Sim, principalmente o casamento e batizado. Eu tenho pedidos que eu pense assim, mas como assim? Como é que eu vou colocar tudo? Porque a pessoa gosta de coroas, mas também gosta de flores e gosta de brilhantes e gosta de... Bolões. Ela quer tudo ali naquele papel e naqueles centímetros de papel. Ou se faz um glovido assim deste tamanho. Pronto. Ou então, a pessoa é assim. E às vezes há coisas na minha cabeça que eu penso, não, mas isto não vai uma coisa com outra. Mas o que é facto é que eu me disponibilizo a fazer exatamente aquilo que o cliente quer. E não faço uma amostra e está bom. Às vezes faço uma, às vezes faço duas, três, dez. Não é fácil. Às vezes conseguir chegar e a pessoa às vezes sabe exatamente o que quer. Outras vezes nem por isso. Tem uma ideia. Ah, olha, eu gosto do Mickey, mas também gosto de Anjinhos. Eu penso, Mickey e Anjinhos, deixa-me ver o que é que eu consigo. Então é... Se não é Mickey, como uma aurélia em cima, sei lá. Pronto, exatamente. Então surgiu... E então não é que eu fui de encontro mesmo àquilo que a pessoa queria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho